E aí galera, canal Belas, tô aqui com mais um vídeo, no vídeo de hoje eu tô jogando Rolilegs Mas, não, mas é, o vídeo deu uma falha na gravação e o outro vídeo não conseguiu pegar direito, né galera Bom, eu nem tinha começado, e também, na primeira vez que eu joguei, o rosa ficou parado O rosa ficou simplesmente parado Mas gente, eu tô muito triste, eu tô muito triste Eu nem comecei o vídeo direito, mas eu tô muito triste, muito mesmo Porque eu consegui um, é, mas, fala galera, eu vejo isso aqui com mais um vídeo E hoje eu tô jogando Rolilegs, e eu tô muito triste, eu tô muito triste E eu consegui o meu primeiro raro, e eu não consegui pegar o vídeo Gente, o vídeo deu um, bem quando eu tava no final, é, deu, eu não consegui gravar Aí, não apareceu, gente, eu tô muito triste Eu consegui o meu, o meu primeiro raro, cara Eu consegui umas três skins raras, cara Meu Deus, eu consegui o dado, eu consegui a bomba, a bomba, cara Eu tô triste, eu tô muito triste O meu primeiro raro, cara, não apareceu no vídeo Mas como vocês podem ver, eu tenho muito dinheiro Eu tava com muito dinheiro, eu tava com nove mil moedas E como vocês podem ver, eu tava na fase quarenta e cinco E como vocês podem ver, agora eu tô na fase quarenta e oito É, é, é isso aí Mas é, galera Eu, eu também não gravei a primeira Então eu também tô feliz, tá? Eu, eu não gravei o primeiro raro, cara Não é possível, não Eu nem fui o primeiro, eu fui o terceiro Pelo menos o laranjo não passou, né, pra ficar em quarto E ninguém ganhou nada Só eu, só eu que ganhei, cara Só eu Nada, 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 nada Só eu que ganhei vinte Não, eles ganharam mais que mil Agora, vamos jogar aqui com o raro, né Olha aqui o tanto de raro Eu quero um, é a bola de futebol Eu falei no vídeo ainda, né Vou sortear mais um Que tomara que venha a bola agora, cara Não, palhaço não Não, não é possível Não é possível que eu não consegui nenhuma E consegui um palhaço Tá de brincadeira Consegui mais um, né Cadê? Vou roubar a barcaxi A bola Agora eu vou gastar todo o meu dinheiro pra eu conseguir mais, né Agora, esse daqui Eu vou pegar a bola, mas eu quero um lendário Lendário custa mil Bora pra aqui, Manoela Vai Eu não vou com a bola Eu vou com Qual? Com a bola mesmo Eu vou com a bola Ou esse Eu desbloqueei esse aqui, né Foi o segundo que eu desbloqueei Então eu vou com ele E ela é muito realista, né, galera É muito realista esse daqui Ah, não Bora, bora Eu peguei várias skins Eu peguei várias, várias, várias skins Então eu quero um raro agora, hein Eu vou pegar mais um raro, hein Vou jogar com todos aqui Quero lendário também Eu não vou pegar o lendário, né Né Porque esse vídeo aqui é o especial, né É o vídeo especial É o vídeo muito especial Porque eu consegui o primeiro raro, filho Eu nem sabia que poderia estudar o primeiro raro Eu nem sabia Eu nem olhei que era o primeiro raro Então por isso que eu não, né Eu não consegui Porque senão eu teria tentado antes, né Óbvio que eu teria tentado antes Sai daqui, cana de açúcar Oxe, cana de açúcar Um monte de açúcar aqui, ó Açúcar preto aqui, tudo velho Açúcar tá tão podre aqui Que tá Já O açúcar tá morto aqui Aí eles põem açúcar no jogo Põe açúcar morto Podre, velho Fedido Gente, é uma parede de açúcar isso daqui Quer ver? Olha lá, ó Isso daqui parece açúcar É cubo de açúcar isso daqui Cubo de açúcar, ó Cubo de açúcar É um cubo de açúcar Né E eu espero conseguir Mais uma Mais Mais alguma coisa, né Cara Porque eu não consegui nada até agora Então Eu não consegui nenhum lendário até agora Espero conseguir um raro, mas Vai ser num vídeo super especial Super Esse vídeo aqui é especial Então vai ser um super especial Itra Mega Buster Itra Mega Buster Itra Mega Super Mega Buster Aí pula o looping Aí passei o looping Boa Passei o looping mesmo E agora vou pôr 200 Bora, eu quero 200 Bora Vai, vai, vai Isso, cara Bem no 200, cara Tava precisando Tava precisando do 200 Agora eu acho que eu vou com a bomba Vou com a bomba Cada fase eu vou com cada um Essa fase eu vou com a bomba E eu vou deixar os outros, os raros por último Eu vou deixar a bola de futebol americano por último Bora, bora Eu vou desbloquear a bola, né Mas eu não vou jogar com ela, né Vai ser a última que eu vou jogar, né Vai ser a última Porque a bola de futebol americano Eu nem sei se eu vou conseguir ela Tanto que ela é bonita Gostei muito da bola de futebol americano Mas, assim, eu acho que mesmo assim A bomba vai ser É a bomba É a minha skin preferida A bomba A bomba Ela é muito bonita Ela solta fogo Eu não quero substituir ela por nada, né Porque a bomba é muito legal É muito legal Olha aqui Olha isso A bomba A bomba solta fogo E tem o paraquedas, né É, lógico, né Que ela vai ter um paraquedas Como assim todas as skins tem Meu Deus Meu Deus do céu Eu passei muito, cara Não, quatrocentos, por favor, né Quatrocentos Isso Ganhei meu dinheiro Tudo Recuperei o dinheiro Será que dá pra mais um? Gente, se eu só tô gastando meu dinheiro Meu Deus do céu Gastei todo meu dinheiro Será que eu vou com a bola? Não, acho que eu vou com o cubo agora Em que cubo eu vou para? Eu nunca vi um dado, galera Se eu só Eu já vi É um dado dominó Dominó mais comprido Como eu tinha falado lá, né No meu outro vídeo Que vocês Não viram porque deu uma Eu não consegui pegar Mas É Eu nunca vi um dado Pô Eu nunca vi um dado Eu sei mais ou menos jogar o dado, né Tem que jogar e fazer um ponto Em cada Quadrado que sair o dado Eu acho, né Eu acho Eu até tenho certeza, na verdade Meu Deus Vai Bora Eu quero ganhar Eu sou um cubo É mais difícil pra rolar, né Um cubo vai rolar Se você tacar o cubo Ele não vai rolar É muito Mas esse cubo aqui É um cubo diferente, né Por isso que ele Olha aí O cubo tá subindo Ah, não Não subiu E parou no Que cubo vai parar? Parou no Tô com um ponto, hein, galera Bora Vamos ver Vamos sair Com quantos pontos Eu vou sair nesse cubo aqui Com um ponto, será? Vai Em que cubo vai parar? Em que cubo vai parar? Vai, 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 vai Que cubo vai parar? Eu quero duzentos Que cubo? Não sei Em quatro Fiquei com cinco pontos É Fiquei com quatro pontos, né No final Agora eu vou jogar Com a bola Que legal também Ela roda muito A bola tem chuteira Ela deu sorte de baixo E eu já consegui essa bola Eu já consegui o abacaxi também Mas exclui tudo Bora, 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 bora Bora, 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 bora Vai, galera Meu Deus Bora Isso, 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 isso Ah, não, não, não passei, não Sai daqui Sai daqui Seu Seu laranja Sai Laranja Seu Sabiá A laranja é um sabiá, né A sua Sai daqui, laranja A sua fruta É verdade, né E o verde é o limão E o rosa é o quê Eu acho que não tem fruta rosa O rosa eu acho que é Sei lá o quê Pode ser o quê Pode ser uma rosa mesmo O rosa é uma rosa A flor Tô em Segundo Eu achei que eu tava em quarto Eu tava falando aqui com a câmera Mas o rosa Sai daqui Sua rosa De pétalas Olha aqui Mais açúcar fedido aqui Olha aqui o açúcar fedido É mais açúcar fedido Olha o açúcar fedido Ah, não Passa o looping Precisava de passar o looping Eu quero o nito Ah, não Tá muito perto do final Tá muito perto do final Passa o looping Dessa vez eu preciso de passar o looping Eu sou obrigada a passar o looping Agora Agora eu sou obrigado Eu sou obrigada Eu vi Passei, fi Minha mãe Eu consegui passar o looping, né É, cem Eu queria duzentos Mas, assim É Vai tá ficando cem coisas Pra eu jogar E tá bom, né Tá na hora da bola, né Foi a única que sobrou aqui Bora jogar com essa bola aqui É a bola Ela tem chinelo, né Porque essa bola É a bola normal Que os povos As crianças ficam jogando na rua, né Elas ficam jogando na rua com essa bola E com chinelo, né Esse jogo Não faz sentido, assim, né Pra jogar bola Tem que ter tênis, né Eu jogo bola com tênis, né Eu jogo bola com tênis Vai embora Bora Bora Tem um chinelo Isso aqui é tipo Uma bola E uma aranha Tipo, eu tenho a bola de perna Olha aqui as bolas As negócios pra trás, ó Não Bolinha pra trás Concentração e bolinha pra trás Bora Bora A bola tem Os pés tem que ficar pra trás Não Não é a bola que tem que ficar pra trás Senão ela não ganha Vai, vai, vai Põe terceiro Cara Gente, eu preciso de pausar o vídeo Eu preciso de pausar o vídeo Três segundos depois eu voltei Já voltei aqui Que isso Eu preciso de pausar Gente Eu preciso de concentrar muito aqui É impossível Eu passar aqui Eles tão perto do final Não Não é possível que eu não vou ganhar Essa bola não me deu sorte Me deu azar Sai daqui, bola Não 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 Vai Mexe Mexe Tá vendo Por isso que eu não Que ninguém gosta de andar com chinelo Que aí Olha aí O chinelo Olha aí Olha aí Cheguei em quarto Dá tempo de eu ganhar ainda? Não Olha o verde aqui Pelo menos eu não vou ganhar em terceiro Ah Ganhei em quarto ainda A bola não me deu sorte Não me deu sorte nenhuma Pelo menos eu ganhei quatro cintas moedas Mas não me deu sorte, cara Pra eu ganhar, não Não, não Não gostei dessa bola Bora Jogar com esse daqui E vamos desbloquear um novo Vamos Nossa Sem querer eu cliquei Eu vou jogar com esse daqui E jogar E desbloquear um raro Bora Tava na hora já Pra desbloquear um raro Vamos Vamos Joguei com todos aqui Que desbloquear um raro O que, rapaz? Eu vou desbloquear um Eu acho que eu vou desbloquear um comum Eu acho que eu vou desbloquear um comum Abacaxi 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 é uma fruta Não É uma fruta Eu achei que abacaxi é vegetal Abacaxi não é vegetal Com certeza não é Vai, 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 vai Bora Continua Continua, continua Continua Agora bora chutear Mil e dez Bora Bora Abacaxi Abacaxi Ah, bola de basquete Olha aí Ajeitado Ela tá Não é ajeitado É arrumado A só ajeitado É arrumado Falei errado É um tênis roxo É, combina bastante Agora eu quero Bora, bora Agora eu quero a bola Eu consigo É só três É só três Isso 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 Não Vou jogar com ela Eu achei que ela ia de frente Mas não Caraca Que bonita Galera Olha isso Não, ela é preciosa Gente, ela é preciosa Gente Caraca Bola de futebol americano Que isso Gente, tem oito Quantos aqui? Cento e Não Eu tô Que que era mesmo? Cento e vinte e sete Cento e vinte e oito Cento e vinte e nove Que isso Quantas Quanto Umas pistas De carros aí Sabe Aquelas pistas De hot wheels Será que é Cento e vinte e nove Métro Já ganhei Nem vi Já ganhei Caramba Que bola Que bola Que bola Me deu sorte Ganhei Tipo E que os caras Ficou no começo Eles continuaram Do começo Bando Ah não O rosa que tá atrás O rosa O rosa é o último Eu quero fazer o rosa De último Imagina Eu falo que o rosa Vai ser o último E o rosa é o primeiro Meu Deus Ah não Rosa Sai daqui Rosa Ah não O verde também Ele tá em primeiro Vai Eu não quero com o rosa Vai laranja Eu tô torcendo Com o laranja Agora o rosa Tem que ser o quarto O rosa Que me ganhou Ah não O rosa tá aqui Ah não Eu falei Pro rosa Seu quarto Ele O laranja Com a trá Eu perdi Mas me deu sorte Pelo menos Eu perdi o azar Mas É Talvez dê sorte Né galera É Eu Pelo menos Consegui essa bola Né Então Já tô feliz Tô feliz É que eu consegui A bola de futebol americano Olha Peguei o nito Nem precisa de tubo mais Tubo de hamster Aí Tubo de hamster Vai Eu quero entrar No tubo Tubo de hamster Agora hein Nossa Eu poderia ter entrado No tubo de hamster Cara Não Preciso de Ali É um tubo de hamster Eu espero que seja Ah não Bola O que que aconteceu A bola não consegue Subir Subidas Nossa Olha aí A bola não consegue subir Subidas Ai meu Deus do céu Tudo faz sentido Né Óbvio Mas eu falei Algo bem estranho A bola não consegue subir A própria subida É muito estranho Eu achei que a bola Ia ser Tipo De frente Achei que a bola Não ia ser deitada Eu achei que ela E nem que ela ia ser em pé Tipo De frente Assim mesmo Reta Bola reta Reta É a bola É a bola de futebol Americano Será que tem a Só precisava De um capacete Ah não Tô no final Tô no final Já ganhei Já ganhei Já ganhei Mas então galera Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de se inscrever 400 Pra dar bom 400 400 Boa cara Mas então galera Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Fui Fui Tchau